Eu sou o Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. E hoje eu vou fazer um vídeo de reflexão com vocês. Eu quero expor a minha opinião do porquê que o contador ainda é um profissional tão pouco valorizado em relação ao que ele deveria ser. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no meu canal, clique no sininho para ativar as notificações e caso você tenha alguma sugestão de vídeo, me siga no Instagram, arroba Hugo.meoliveira. Galera, primeiro eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Por que profissões como advogado, dentista, engenheiros são mais valorizadas do que o contador? E quantas crianças vocês conhecem sonham em ser contador? Quantas vezes vocês já viram em uma rodinha de criança a criança falar assim, eu quero ser contador quando eu crescer? Pois é, eu imagino que as duas respostas são negativas. Vocês nunca viram essas crianças falando que queriam ser contadores quando crescerem e também sabem que essas profissões que eu falei são mais valorizadas e reconhecidas. E eu tenho aqui algumas explicações. Primeiramente, em relação ao nível cultural. É culturalmente propagado que essas profissões que eu citei, elas são profissões mais nobres. Então, por exemplo, vocês que acompanham muito novela sabem que muitas vezes os mocinhos, eles são médicos, advogados, empresários, engenheiros, mas você nunca viu um mocinho de uma novela da Globo ser o contador. Inclusive, eu lembro de uma novela em que o mocinho era o Caio Castro, ele era médico, e o contador era o Erie Johnson. Então, o contador era o Erie Johnson, ou seja, é uma figura mais escrachada. O contador é visto como um profissional de segunda linha, de segunda categoria. Outra explicação, a explicação histórica. O contador, antigamente, na década de 30, ele era chamado de guarda-livros, e o seu papel era simplesmente de guardar as escriturações das empresas. Então, ele fazia as escriturações e guardava. Não tinha nenhuma análise gerencial, uma análise mais rebuscada. Então, pelo próprio nome guarda-livros, você já identifica que é uma profissão de pouco reconhecimento. Reconhecimento, guarda-livros, ele apenas vai guardar os meus livros. Outra justificativa é em relação ao curso de técnico contábil. Antigamente, existia o contador, bacharel, e o técnico em contabilidade. O técnico em contabilidade fazia um curso técnico de dois anos, e ele poderia atuar da mesma forma que o bacharel em contabilidade, que tem que fazer uma faculdade de quatro anos, um curso superior. Ou seja, era uma concorrência desleal. A contabilidade fiscal. Muitos contadores, inclusive hoje em dia, eles fazem o fechamento da contabilidade. Eles não fazem, desculpa, eles não fazem o fechamento da contabilidade. Eles não sabem fazer a contabilidade, fechamento, as demonstrações contábeis. Eles apenas fazem uma contabilidade fiscal, de lançamento de notas fiscais e de apuração de impostos. São contadores chamados de darfeiros. Então, não tem nenhuma análise gerencial sobre isso. E você que é contador e não consegue fechar uma demonstração contábil, então você não tem o meu respeito. Você está envergonhando a categoria. Escritórios bagunçados. Não sei se vocês já perceberam, mas muitos escritórios de contabilidade, eles são totalmente bagunçados, as mesas são cheias de papéis. Então, o que acontece? Se a gente for olhar e comparar com escritórios de advocacia, por exemplo, que são escritórios modernos, bem estruturados, esteticamente bonitos, e as mesas organizadas, é claro que o cliente vai valorizar muito mais o advogado, que ele consegue passar uma imagem muito maior, do que o contador. O contador acaba tendo essa fama, nossa, é tão bagunçado quanto a mesa de um contador. Então, o contador, ele tem que olhar cada vez mais pela estética, pela sua apresentação, pela sua vestimenta, pelo seu modo de falar. Honorários baixos. Muitos contadores, eles aceitam serviços contábeis por honorários ínfimos, muito menores do que o que o mercado apresenta. Então, se você se sujeita a fazer um serviço com um honorário tão baixo, você está desvalorizando a categoria. Dificuldade de comunicação, que é outro ponto. Muitos contadores não conseguem comunicar de forma simples para o seu cliente. Se o cliente não sabe qual o papel do contador, é claro que ele não vai valorizar esse contador. Ele vai pagar um honorário baixo. Ele não vai dar aquela valorização devida. O contador tem que falar de uma forma simples, sem usar termos técnicos, mostrar a importância prática do seu trabalho para o seu cliente. Mas, dito tudo isso, eu vejo algumas perspectivas de melhora. É claro que o contador, hoje em dia, ele é muito mais valorizado do que antigamente. Por quê? Porque já está tendo uma mudança de visão. Primeiramente, tem o fim do técnico contábil, salvo engano, em 2009. Hoje em dia, não existe mais. É claro que quem já era técnico contábil fica com direito adquirido, mas você, hoje em dia, para atuar na área contábil, você tem que ser contador e você tem que passar no exame de suficiência do CRC. Não basta você apenas formar. Então, só dois cursos, hoje em dia, tem esse exame de suficiência, que é o AOAB, dos advogados, e o exame de suficiência dos contadores, que é uma coisa muito positiva, que vai destrinchando os bons contadores e os maus. A contabilidade é cada vez mais gerencial. Hoje em dia, o empresário, muitos empresários, eu não vou generalizar também, conseguem identificar um contador mais gerencial, mas é um contador que, de fato, passa informações gerenciais, análises de balanços, informações que possibilitam que o cliente tome decisões importantes. Então, a contabilidade fiscal está sendo deixada de lado em detrimento da contabilidade gerencial. Outro ponto são os contadores modernos e de fácil comunicação. Hoje em dia, aquele estereótipo de contador gordinho, aquele contador mal vestido, enrustido, que não sabe se comunicar, ele está ficando para trás também. Vocês veem cada vez mais contadores modernos, que sabem se comunicar bem, que eles sabem se apresentar no mercado. E esses contadores vão tomar os espaços desses antigos. Uma maior atuação dos órgãos de representação. Então, a gente vê órgãos como, por exemplo, o CFC atuando em prol de uma divulgação melhor da imagem do contador. E isso é uma coisa muito positiva. Inclusive, o CFC até entrou com um recurso contra uma novela da Globo que falou que o contador era malandro, de forma generalizada. E aí, a novela teve que se retratar. Já é uma parte boa. E também, dito tudo isso, claro, a contabilidade é uma profissão de altíssima dinâmica, onde toda hora tem mudanças e o contador tem que se adaptar a essas mudanças. É claro que nós esperamos melhores honorários. Mas, você, contador, vai ter que fazer a sua parte. Se você conseguir se adequar de uma forma melhor, de uma forma mais moderna, é claro que os melhores honorários vão vir. Então, se valorize, que você depois vai sentir a sua valorização. Galera, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!